Mostra aí de novo, Sapão. Mostra aí de novo o cupom. Cupom 1REI. 500DOL vira 700. Naquele jeitão. E hoje... Eu aceito. A roleta voltou para o modelo antigo. E é hoje que a gente vai forrar nela. Pagar. Oi. Já entrou? Já entrou. Coisa rápida. Aí, ó. O Sapão depositou 500, Cláudio. Eu vou procurar ela. Não vou nem procurar outra. Qual que é o nome dela, galera? Quem lembra... Carambite. Aí, ó. Ih, não tem... Tem, tem. Tem, porra. Qual que é o nome? Doppler. Aquela dali, ó. A de 999. Caralho, mas vai nessa. Quem ganha essa, ganha essa, Sal. Ah, muda ali para modelo clássico. Clássico. Eita, caralho. É, agora ficou mais legal. Caralho. Ficou maior? É, agora o bagulho vai girar e vai mostrar se você vai ganhar ou não de uma vez. Não é mais aquele bagulhinho vai e volta. Agora ela gira e para. Porque, na verdade, é só uma animação, né? A realidade é aqueles negocinhos. Existe o mundo que eu cato. Existe. Existe pra caralho. A roleta voltou para o CS GONET. Ó, então eu tenho 160. Eu posso gastar 3 tiros e 50. 3 tiros e 50. E depois eu tento um máximo. Cara, se eu ganhar aqui, acabou o mundo, cara. Eu lucrei muito. Onde que eu aperto? Você quer esperar? Aí, aí mesmo. Porra. Para aqui, filho da puta. Agulões. Ai. Tá. Ah, beleza. Gastei o azar. Não ia cair no meu mesmo. Qual que você gostou mais da animação? Dessa daí ou da faquinha? Sei lá. Essa aqui é nova, né? É nova. É nova. Como quem não quer nada. Puta aqui. Sobe, sobe, sobe. Uhul. De novo. 30% é rajada. Ah, caiu. É agora, sopão. Agora que eu vou ver uma coisa. Eu teria ganhado. Será que eu não teria ganhado? Se pá. Ai, meu Deus do céu. Pela segunda tentativa para tentar pegar a cara bitch. Ganar. Uhul. Deu bom. Chum. Filho da puta. Ai, tava lisinha. Bom, uma coisa é certa, galera. Amaciei a roleta para os próximos. O cubão é um rei. E a roleta está amaciada e lotada. Alguém vai ter que pegar. Eu vou buscar ela agora, sapão. Eu vou buscar ela. Eu quero ver tanto buscar. Bora. Mildo. Carambit, urtope. Vamos. Que a roleta voltou. Nós vai ganhar essa porra. Carambit. Bora. Smetinho. Dois tiros. Vai de pouco. Vai logo dois tirão, pô. Calma, tem um ritual. Ritual, aqui, ó. Vai no ritual. 1% Tem um ritual. Sabe, irmão? 1% Meu Deus, já tinha ganho. 1% Agora eu vou chapuletar. Fé! Fé que é hoje, galera. Fé que é hoje. Boa, caralho! Caralho, pega outra. Pega outra. Porra! Pega duas. Pega duas, Saulo. Deixa eu pegar essa. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Verificando o status da compra. Caralho. Essa aí eu amaciei pra eles. Não teve como. Vamos, caralho. Vou pegar uma dopla. Adopla. Aí, ó. É o ritual, sapão. É o ritual. Não, não vai ritual, não. Você acha que tem esse ritual mesmo? Tem. O ritual. Caralho, você vai diminuir muita barra com esse ritual. Então faz um ritual bem ritualzinho mesmo. Meu Deus, já tinha pego aí. Eu falei, mano. Era só acreditar. Era só acreditar que ia vir duas seguidas, porra. Ó, o filha da puta pegou. Ah, não. Tu que pegou lá. Eu que peguei. Pensei que alguém tinha pego lá em cima, lá. Falei, mano. Teve um talarismo. Tinha ganho duas vezes seguidas. É, fodeu. Eu acho que essa não vem, não, irmão. Tentamos. Ai, mas podia vir. É, mano. Tentamos. Essa não vem nem a pau. Vai vir, sapão. Ela veio duas vezes, como quem não queria nada. Pois vem. Veio. Ela veio duas vezes. Calma que tem umas caixinhas de bonus points pra nós abrir, pra nós fazer mais uma banquinha. Calma. Zai Wu. Cinco abertura na Zai Wu. Ganhei a Carambit e Gamma Doppler, Rabicones. Ganhou? Ganhei, ganhei. Mostra lá e depois. Vou pegar. Vou mostrar, vou mostrar. Calma. Uma 135. Vai dar pra dar mais um tiro, hein, sapão. Entra. Caralho. Será que vem? Deu preju na caixa. Vai dar bom aí. 14. Caralho, diminuiu muito. A gente volta amanhã com mais. Toma. Ah. Era com 30, viu? Eu falei, vou voltar com mais. Tá bom, tá bom. Vamos ver como é que ela vai vir. E chegou a faquinha. Ó, veio StatTrek Nova de Fábrica. Nova de F... Essa aí você pode deixar emprestada comigo. Eu deixo. Aqui as faquinhas. Caraca. Toma, 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 toma. Só do Tigrão é esse sorteio aqui, ó. Mas só vai dar pra emprestar depois de muitos dias, né? Daqui sete dias. Aqui, ó. Quem depositar usando o cupom UNREI lá no CSGO.net e preencher esse formulário aqui, concorre a 14 facas no valor total de 37 mil reais. Clica ali pra depositar, sapão. Como se você fosse depositar no maisinho ali. Isso. Histórico de pagamentos. Bate uma print dessa tela. Bate uma print e salva no seu computador, padrão. Agora tu vai lá, canal do Saulo. Clica aí. Torreteio. Faz o login lá em cima, na direita. Aí vai ali participar. Informe seu Twitter ou Instagram. Trade link. Volta lá no CSGO.net e vê quanto que deu no total. Vamos lá. 500 mais 370 mais 500 mais 500 mais 1.000 mais 200 mais 300. Com o cupom UNREI foi tudo isso. 3.370. Informa o seu perfil do CSGO.net. Vai ali no... Isso aí. Vai lá no seu perfil. CSGO.net e o link. Isso. O seu trade link. Você vai ter que ir lá na sua Steam. Pega o trade link. E GG. Vai em inventário. Aí propostas de troca. Aí tu vai ali... É... Quem pode me enviar proposta de troca? Aí. Copiei o trade link. Não, não. Cria o novo, não. Cria o novo, não. Criou o novo? É, você criou o novo. Você vai ter que atualizar lá no CSGO.net depois. Copia isso aí. Tá bom? Não tem importância? Tá bom. Control V. Enviar. Pronto. E foi. Pronto. Agora tá participando do sorteio de um monte de faca Tiger Tooth. Vamos ver a faquinha lá dentro do jogo? O código UNREI dá o quê, Sal? Lá no site. 40% de bônus. Caralho! Ela tá foda! Olha! Ah, infelizmente. Caralho! Brilhosinha. Ó! Essa é bonita. É a carambete doble. Vou buscar uma dessa. E aqui, essa parte aqui que também... Aí, Clã, conseguimos ganhar uma faquinha topíssima. Amanhã que horas, Sapão? Amanhã que horas? Mesmo horário, mesma pegada. Vale R$7.400 dessa faca, viu? Essa que eu tô querendo. Olha! Chama, cupom rei. Se eu for buscar ela, não vou. Tá, Lê. Cupom rei, nem tento. I'm on track no we gon' way up. Uncle U Ek Zenica, nigga lay up. Fucking lad, stay up, Stay up. Countin' all the way up. Counting blessings, yeah you know we prayer. Way up, pray up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we gon' way up. On track, now we gon' way up. 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 Obrigado.